Mas Duda, vamos ao que interessa. Pessoal, há duas semanas, a gente estava aqui no Brazilian Space, eu fiz aqui um comentário inicial falando sobre algumas informações que estavam chegando nas nossas fontes. Eu vou tentar, David, eu vou tentar, só um instantinho ruim, eu vou tentar, David, mandar uma lembrança para Selu Taviana. Isso significa, então, que você já esteve aqui, né? Então, você já conhece a região. Bem, então, voltando aqui, há duas semanas eu fiz uns comentários aqui no espaço semanal, há duas ou três semanas, né? Falando sobre os burburinhos que estavam tendo aí na estrutura, dentro da estrutura governamental. E uma das informações chegou para mim, que eu não podia revelar ainda, por diversas questões, mas logo em seguida nós tivemos aquela série de matérias, né, Duda? que foram matérias, vamos dizer assim, bem direcionadas contra o Carlos Moura, que semana passada eu fiz algumas considerações sobre as críticas, o que é crítica verdadeira contra o Carlos Moura, o que realmente, historicamente, o que ele mostrou, porque ele é tão criticado na agência espacial, por diárias, viagens, benesses para o grupinho que ele levou para a EB, ressuscitando, né, criando, transformando a EB numa sucursal pós-mortem da ACS, né? E também o que não deveria ser colocado, que não era com déficit de se criticar nele, colocando a alcunha nele, como se ele fosse um bolsonarista, certo? Até mesmo porque o Carlos Moura, quando estava na ACS, ele foi para a ACS no governo Lula. Então, assim, não faz sentido, né? Mas quiseram colocar essa pecha, porque hoje a discussão está muito indo para o lado ideológico, né, Duda? E aqui no Brasil em Space, com o Rio e o Duda, temos um pacto de preservação do canal de discussão aqui do Brasil em Space. Nós blindamos o Brasil em Space nessa discussão político-partidária ideológica, né? Aqui a gente elogia canhotos, destros e ambidestros, como também a gente solta o Duda Pistola em cima de todos esses espectros, né? Quando tem que soltar. E tem o Rui Pistola também, de vez em quando o Rui também fica pistola com algumas coisas. Mas bem, Duda, e dentre essas informações, esses informes, né? Lembrando o meu tempo lá de exército, né? Na área de informações, né? Inteligência. A diferença entre informe e informação é que a informação, ela é, o informe é uma informação não confirmada, né? Então, nós tínhamos alguns informes de quem iria suceder e quem deve, provavelmente, suceder o Carlos Moura na gestão. Carlinhos chegou, o Cassinho chegou aí. Boa noite, Cassinho. Boa noite, Cassinho. Bem, então, pessoal, nós já tínhamos esse nome há pelo menos três semanas, né, isso, Duda? Isso, exatamente. Mas não publicamos porque eram informes, não estava consolidado. E durante esse período, quando veio aquela chuva de matérias batendo no Carlos Moura, né? No presidente da EB, ainda presidente da EB, Carlos Moura, a gente imaginou que já era um movimento preparatório para tirar o Carlos Moura. Só que, gente, a gente esquece que o sistema, ele ajuda o sistema. Quem está lá em cima, a gente pensa que está brigando, né? Um lado com o outro. Mas não é não, gente. É tudo ali, todo mundo ali faz parte de uma patotinha, certo? E essas brigas que a gente vê aí, sabe, Duda, daqueles filmes de Kung Fu antigo, de Karatê, que passava no Instituto de Salvador? O cara faz assim, você vê a coreografia, o cara faz um golpe assim, o outro faz um golpe assim, um faz o golpe para cá, o outro faz o golpe para lá. Ninguém bate ninguém, mas parece uma luta bonita das ruas. É a mesma coisa que acontece lá, certo? Parece que estão brigando, mas ali tem sempre um acordozinho, um conchavo, certo? Um calma pessoal, vamos ajeitar aqui. E no final, eles se entendem, né? Tá aí, né? Deixaram o Carlos Moura mais uma semana para ele poder mandar o diretor de planejamento, como a gente falou na semana passada, passear em Paris, na bela Paris, certo? No Paris Airshow, diretor de planejamento que é um advogado, não tem formação na área espacial, não é tecnologista, certo? Conseguiu criar um mestrado para ele mesmo ter um mestrado dentro da EB, né? Criou um mestrado dentro da EB para ele poder ter uma titulação. Chegou na EB com nada de titulação. E aí, para resolver esse problema, o Carlos Moura aprovou esse mestrado, o Mequetrefe, da EB com a NB, certo? E esse senhor aí entrou nesse mestrado, como pegou várias outras boquinhas aí. A gente falou isso tudo semana passada. Então, assim, eu acho que estou esperando esse senhor voltar para poder ele não ser exonerado durante a viagem. Ou talvez o Carlos Moura tenha empurrado esse cavalo de Troia com a viagem, justamente para poder ficar mais uma semana, mais um pouquinho, enquanto esse senhor não volta. Porque ele não pode ser exonerado enquanto está fora do Brasil, Duda. Você sabe disso, né? Sim. Então, ele não pode ser exonerado estando fora do Brasil. Porque, senão, você estaria pagando passagem e diária para alguém que não tem vínculo com a administração pública. Então, o Carlos Moura jogou na ministra da Ciência e Tecnologia esse cavalo de Troia aí, para ficar mais um periodozinho, né? Enquanto esse senhor está passeando lá em Paris, né? E bem, Duda, e aí nós podemos agora, Duda, chegar aos finalmentes e revelar o nome que está cotado, muito cotado, certo? Que já circula dentro da EB e dentro do próprio INPE como o substituto do Carlos Moura. E esse substituto é nada mais, nada menos do que Marco Antônio Chamon, certo? Marco Antônio Chamon é pesquisador do INPE de carreira. É, desde 1990, né? Foi quando ele entrou no INPE, ainda sem concurso, né? Ele entrou no INPE sem concurso, apesar de a Constituição de 88 ter previsto concurso público. Mas aí, quem já tinha um certo tempo de serviço público, acabou, né? O trem da alegria jogou para dentro. Não estou dizendo que o doutor Chamon não é uma pessoa preparada. Ele estava no momento, mas só estou enfatizando que é uma pessoa que não fez concurso, entrou pela questão de já ter um vínculo com o INPE já há um bom tempo. E a Constituição previu aí um vacatio legis, né? Um período de adaptação. E ele se tornou efetivamente servidor do INPE, como a grande maioria dos servidores do INPE não são concursados, são desse período em que não existia essa obrigatoriedade do concurso público. Mas o doutor Chamon, ele é formado em eletrônica, né? Pela Universidade Estadual de Campinas, se eu não me engano. Eu tenho aqui mais ou menos um resumo do histórico dele aqui, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cadê aqui? Achei. Então, é justamente a Engenharia Elétrica, perdão, pela Universidade Estadual de Campinas. Possui mestrado em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo próprio INPE, em 89. E ele é doutor em eletrônica, foi aí que eu me confundi. Ele é engenheiro eletricista, mas tem doutorado em eletrônica pela Escola Nacional Superior de Aeronáutica e do Espaço, a Supaero, na França. Bem, o doutor Chamon, dentre diversas funções que ele exerceu no INPE, ele era o coordenador do projeto Sabe Amar, entre outras funções que ele já ocupou. E, salvo engano, atualmente ele é coordenador da área de sistemas científicos, né? Sistemas de tecnologia e científicos do INPE, né? Bem, Duda, eu vou aqui compartilhar. Essa foto eu não sei se está atual, mas eu já vou compartilhar aqui. Ele, inclusive, é um dos defensores do programa Cibers, né, Rui? É, está aí a foto do doutor Marco Antônio Chamon, certo? Rapidinho aqui. Aqui, um material que eu achei dele interessante, Duda. Esse material está desatualizado, é um material de 2011, certo? Mas que a gente toma como referência, porque esse material, esse aqui foi em 2011, esse material está na internet, é uma proposta de gestão, né, uma visão para o INPE, em que ele delineia aqui, traz a situação geral do INPE e tal, e apresenta, para aquela época, soluções, né, e questões que precisavam ser resolvidas para o INPE, tá? Esse material, Duda, eu vou colocar aqui na nossa... Para quem quiser ver. E também tem aqui um link, se você quiser saber um pouco mais, do Portal da Transparência, sobre o doutor Marco Antônio Chamon. Bem, Duda. E, fechando aqui, encerrando a apresentação. Então, Duda, esse é o nome que nós já tínhamos há três semanas atrás, certo? Não tenho o que falar, tecnicamente, do doutor Chamon, tá? Minhas considerações sobre a nomeação do doutor Chamon são, primeiro, a EB vai voltar a ser... A EB ficou oscilando, né? Há muitos anos, a EB era uma extensão do INPE, né? Nas gestões dos últimos, anteriores ao Carlos Moura, né? Era sempre, tinha dentro da EB, pessoas do INPE lá dentro. Ah, Rui, mas vai tirar alguém de onde, da atividade espacial no Brasil, que não seja do INPE, não seja de outros órgãos aí? Realmente, mas uma coisa são essas pessoas irem para a EB, que foi a grande questão, a grande pergunta que eu fiz quando o Carlos Moura assumiu. O Carlos Moura é um oficial da reserva, mas é um oficial da reserva. Ele tem vínculo. Todo oficial da reserva, das Forças Armadas, ele é, inclusive, passível de punição ainda, porque não se aposenta. O oficial, ele é reformado. Ele está na reserva, remunerada. Ele pode ser convocado a qualquer momento. E ainda na reserva se submete aos estatutos, né? E regulamentos disciplinares das instituições. Muito bem, a pergunta que eu fiz quando o Carlos Moura foi nomeado é o quanto o Carlos Moura, presidente da EB, irá se separar do Carlos Moura, tenente-coronel da reserva da Força Aérea. O quanto ele saberá, o quanto ele poderá ser independente e tomar decisões na EB que muitas vezes vão contrariar os interesses da Força Aérea, ou não? Essa foi a pergunta. E a mesma pergunta eu faço para o Dr. Chamon. Ele da EB será simplesmente alguém cujo o status quo que domina o INPE com o Cibres há muitos anos, ele está lá para representar e garantir os interesses desse grupo que defende o satélite de censureamento remoto de duas toneladas, anacrônico, jurássico. Ele está lá para ser isso? Um testa de ferro desse grupo? Ou ele realmente vai ser um presidente da EB? Inclusive, inclusive, defendendo a EB contra projetos que são somente do interesse do INPE? Ele vai estar lá para ser somente um assinador do cheque que passa os recursos para o INPE? Como será essa gestão do Dr. Chamon? Então, as perguntas que eu fiz para o Carlos Moura são as mesmas perguntas que eu faço, que nunca responderam verbalmente, mas o Carlos Moura respondeu em ações. Certo? Inclusive, o próprio edital para a contratação de empresas lá para lançar de Alcântara foi feito pela AEB e pelo Comaer. E vocês viram a porcaria de edital que foi, que a gente já criticou aqui várias vezes o primeiro edital que nem se referenciar a lei de licitações e contratos brasileira, esse edital não referenciava obra do senhor Carlos Moura, do brigadeiro Vasconcelos, que era o diretor da área de transportes à época, mas que só podia fazer as coisas se o senhor Carlos Moura autorizasse, não sei se o brigadeiro, o Carlos Moura estava sentado na cadeira e quem mandava na AEB era o brigadeiro, não sei. É esse tipo de coisa que quando você tem uma instituição civil, se o cara é brigadeiro da reserva, mas o outro que está na presidência não é militar, não tem que prestar continência, ele tem autonomia para dizer não. Será que o senhor Carlos Moura tinha autonomia para dizer não para brigadeiros dentro e fora da AEB? Será que ele tinha coragem? Aí a pergunta vai para, revertendo agora para o Chamon, doutor Chamon é, doutor Chamon vai ter uma postura de presidente da AEB e defender os interesses da AEB ou ele vai ser simplesmente alguém, um testa de ferro do grupo jurássico do INPE que defende satélite de censureamento remoto de duas toneladas? Qual vai ser o legado do doutor Chamon? Vai ser um legado de viagens? De diárias? De um grupo de incompetentes que ele vai levar? para a AEB? Eu acho que não. Porque mais incompetentes e desprovidos de formação adequada do que o senhor Carlos Moura colocou na AEB nunca foi visto antes. Então, pior do que os que estão lá, eu acho que não. em termos de qualificação, em termos de cuidado com a coisa pública, porque provavelmente o doutor Chamon irá trazer mestres e doutores para a sua equipe e não vai trazer despreparados que tem que fazer um mestrado para poder se dentro da própria agência porque não tem condições de passar no processo seletivo de uma universidade pública qualquer. Da UNP, por exemplo. Então, vamos ver como o senhor Chamon irá se comportar se realmente o nome dele foi confirmado. Agora sim, Duda, do que eu ouvi nessas últimas três semanas, desde quando eu vi a primeira vez o nome do doutor Chamon. Até agora, tudo se confirma que será ele. Agora, no programa espacial brasileiro, Duda, tudo pode acontecer, quer dizer, ou mesmo nada, vou inverter, nada pode acontecer ou mesmo tudo. Certo? Eu costumava dizer, Rui, eu costumava dizer que a única coisa certa no programa espacial brasileiro é que não tem nada certo. Exatamente. Exatamente. Certo? Então, gente, esse é o nosso comentário, o nosso editorial de hoje, trazendo o nome do doutor Chamon como substituto do Carlos Moura que, sinceramente, por mais que eu abomine esse grupo jurássico do INPE que fez satélite de duas toneladas por 30 anos de censureamento remoto que quase matou o Amazônia 1 e a PMM porque não tinha recurso para as outras coisas, só tinha recurso no programa espacial brasileiro para o CIBES, apesar de os defensores do CIBES dizer que o CIBES é um chamador de recursos para o INPE. o CIBES é um buraco sem fundo para comer recursos do programa espacial brasileiro. É um buraco negro. O David está dizendo aqui, Rui, que eu estou perdendo o meu título de pistola para você. Não, estou tranquilo, estou sereno. Gente, eu quero aqui ver, Rui, registrar a chegada do Eugênio e da Carlinha. Sejam bem-vindos. Mas é isso. Mas, Duda, é isso aí. Está aí já posto, agora devidamente mais amparados e o nome estando já circulando mais amplamente, nos sentimos mais confortáveis para trazer o furo que nós já tínhamos há três semanas atrás de que o indicado para EB seria como está sendo o doutor Marco Antônio Chamon Eu vou desejar ao doutor Marco Antônio Chamon sucesso. Sem se confirmar o nome, né? É, exatamente. E que ele não entre nessa do programa CIVAS, desses jurássicos que tem aí. No Duda, e que não seja um empecilho para o desenvolvimento do nosso veículo lançador. Duda, a questão não é essa. Ele só vai assumir EB porque ele se comprometeu em garantir CIVAS. Ele está alinhado, o nome dele, a nomeação dele está vinculada a manter CIVAS. Certo? É. Essa é a condição para ele assumir. Então, eu sinceramente não acredito no seu trabalho, doutor Chamon. estou falando hoje, dia 22 de junho de 2023. Eu não acredito na sua gestão. E vejam bem, CIVAS, eu não estou falando do programa Brasil e China. Eu já falei, o programa, o convênio, certo? A parceria Brasil e China para a área de censuramento remoto é válida. Ótima. Beleza. O problema é o que é gerado, o produto disso, que são esses satélites de trambolho de duas toneladas e meia, em que eu já demonstrei aqui várias vezes em artigos escritos por mim e por outros que existem satélites de 150 quilos que têm capacidade de mageamento ou menores até, capacidade de mageamento de qualidade melhor do que esse satélite de trambolho. E o Eugênio aqui dizendo, o nosso grande mestre inoxidável, Duda? Ele aí. Esse mesmo. Você fez escola, Rui. É, não, Duda, o pessoal... Você fez escola. O pessoal sabe que você é inoxidável mesmo. O Cassinho está fazendo aqui um comentário, o Davis também fez um comentário muito interessante, a gente vai responder ao final, tá certo? Gente, vamos dar início. Duda, só rapidinho, estou colocando aqui o caminho no site Escavador e tem as informações também sobre o currículo do doutor Chamon, muito mais bem preparado tecnicamente até do que o Carlos Moura, é realmente o currículo dele, não tem o que se falar, certo? Não, sem dúvida. O problema são os compromissos assumidos, né? É. Esse que é o grande problema, né? As pessoas se vendem com muito pouco. Eu gostaria de ver um presidente na EB que fosse comprometido com o programa espacial brasileiro, não com o interesse de grupos. Mas, enfim, vamos em frente. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? Para a gente poder fazer vídeo, estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto